Fala aí galera, beleza? Trazendo um vídeo aqui pro canal Mostrar uns ataques aí de CV9 Velho, se você é CV9, a estratégia ali, ó É muito forte Um CV9, cara, deu um PT no CV10 aí, forte Que viagem é essa, velho? CV10 com as TI, com as X-Besta E PTzul, velho, só pra vocês terem uma ideia aí Quanto essa estratégia é forte Se vocês gostaram aí, não esquece de deixar o like aí O like ajuda demais o crescimento do canal Se inscreva no canal e você não é inscrito Ativa o sino pra você não perder os próximos vídeos Compartilha com seus colegas Vou mostrar pra vocês aqui, velho, ó Velho, de vocês treinar, velho Aprender esse ataque, cara Velho, dificilmente vocês não vão dar PT, velho É forte demais O PT do CV9 e do CV10 foi nesse 12 aqui, velho, ó Um CV10 forte, velho Até pra gente que é CV10, velho Pra dar PT num layout desse aqui é difícil, cara, ó Tava bem upado, velho, tava bem forte, ó Velho, e o Sazuca aqui, velho, ó Mitou Velho, conseguiu dar PT nesse CV10, ó Velho, o Sazuca aqui, o cara ataca demais, velho Cê é louco Mostrar pra vocês aí, ó É com ROGS, cara ROGS tá muito forte Olha aí, aqui ele vai fazer, ó Aquele ataque padrão, velho Só tá um gole, ó Pra tankar Pra distrair as defesas Pra os magos limpar Porque aqui ele vai querer entrar aqui, ó Porque aí, tanto as defesas tão distraídas Ele consegue abrir aqui Afunilando, ele entra com o Rei e a Rainha pra dentro E os lançador full do castelo, ó Pra pegar a Queen e o castelo, velho Porque pra atacar com o Corredor, velho Tem que matar a Rainha e o castelo Se não matar, velho Dá merda mesmo Olha aí, velho Que é uma entrada muito top, velho Vai pegar os dois Os dois heróis O Rei e a Rainha Vai pegar o castelo Ainda vai pegar Um X-Besta, ó Vai pegar TI, velho, ó Olha aí, ó Aqui, como já pegou Já entrou com os ROGS, velho E só ia administrando os feitiços, cara Velho, muito top esse ataque Ó, tinha a bomba ali, ó Já cura E feito isso aí, velho Você fez a entrada Ó, funilou Top Entrou, pegou o castelo e a Rainha, cara Velho, é só administrar os feitiços As curas Distribui bem as curas aí, ó Pra poder Proteger de todo mag e de bomba Bomba gigante Velho, olha aí P.T. Zou, velho Olha que ataque insano, cara Sazuka aqui imitou, velho CV9 vs CV10 CV10 fortíssimo Ó, ele leva um feitiço de De mocego, ó Esperou a Torre do Mago Que tá distraída Entrou com o feitiço de mocego ali, ó Ele vai ajudar a pegar essa Torre Arqueira E vai ajudar na limpeza, ó Moceguinho, ó Aqui é ataque top, velho A Rainha ainda ficou viva, ó Maluca é brabo Então, velho Se você for usar assim, ó Até mesmo CV9 vs CV9 Se a Rainha estiver no centro Não tiver como você pegar por fora Faz uma entrada Funila Igual ele faz aqui Usou dois goles Pra distrair Pra tancar, né Pra distrair as defesas Pra dar tempo do Mago limpar E quebra, velho Tendo cuidado de quebrar No Torre do Mago Tem que... A Torre do Mago tem que tá distraída Por exemplo, pra mim no Golem Pro quebra-mumbro poder abrir Velho E fazendo isso aí, velho Funilou certinho E entrou, velho Pra dentro Com o herói E o lançador full do castelo, velho Velho, é PT fácil, fácil Olha aí Cara, é muito insano esse ataque Vou mostrar o outro PT dele Top ali também O CV9 full E ele mita, velho Mitou e Ripou todo mundo O outro PT do Sazu Foi aqui no 15, ó Velho, um CV9 full mato Olha aí CV9 anti-PT, velho Esse tipo de altinha é complicado demais Ou de atacar É verdade Velho Esse Sazuca é... Cara, ele ataca bem demais Aqui, ó Não tinha muito... Ele entrando aqui, ó Ele entrou E ele fazendo a entrada aqui, ó Funilando essas laterais aqui E entrando aqui, ó Aqui, ó Ele tinha alcance de pegar Aqui, ó Tá vendo? Aqui e o castelo Se as tropas chegassem aqui, ó Acionava o castelo E já pegava aqui Já o rei Já na entrada Já não tem como pegar, ó Mas o rei, velho O rei é mais de boa Porque o rei só ataca os rogs Quando os rogs param Pra irritar alguma defesa Aí ele só... O rei só ataca A tropa parada, né? Já a rainha, velho Se você não pegar Os rogs correndo Ou ele parar Da rainha rita Mesmo jeito Mata mesmo jeito Então o rei é mais de boa Porque o rogs, velho Tem que ser castelo e rainha É a prioridade Fazer uma entrada pra pegar Vou mostrar aqui Como é que ele executou, ó Cara, um ataque muito insano Achei muito massa aqui, ó Ó, entrou com um gole ali, ó Pra distrair aquela... Aquele canhão Pra dar pro tempo Dos mago limpar Entrou com outro gole aqui, ó Pro mago afunilar Entrou com o castelo E o rei e rainha aqui, ó E aqui, ó Demorou limpar esse... Esse depósito Um pouco de lançador Vai vindo pra cá, ó Mas o rei e a rainha Vindo pra cá, ó Ele já pega o castelo E o... E a rainha Ali, ó E já assona o castelo também, ó Que os goles vêm pra cá, ó Ó, o castelo saindo Ó, joga o veneno Ela já pegou a rainha inimiga Agora o rei vai forçar o muro Pra pegar a bruxinha Que tava lá, ó E a... E a rainha pega Pega a bruxa Pegando Já droppou lá pro cima E agora é só administrar, velho Tinha três curas, ó Igual aqui Ele deve curar aqui na... Na torre do mago, ó Porque a torre do mago Dá dano demais, velho Dá dano pro Arya, né Aqui nesse feitiço de mocego, velho Conforme o leal Tinha pra pegar veneno, velho Porque essas caveirinhas, ó As caveirinhas lá Judiando os rogos, ó Eu acho que sai melhor, velho O veneno Conforme o tipo de layout, olha aí Mas o feitiço de mocego funciona também Aqui já acabou, velho Olha aí Foi swag e cura Tanto que... Olha o tanto que é forte, velho Swag e cura e... Nem precisava ter usado Ele usou o feitiço de mocego Aqui pra ajudar a limpar, ó Ó, a rainha Swag e rainha e... E cura, velho Você é o bichão mesmo, hein Velho, olha que ataque top, velho Sazuca aqui é mito demais, velho Velho, ó Rainha full life Ó Tirou uma ondinha ali, ó Velho, olha o tanto de corredor vivo, cara Caraca, velho O cara é mito demais Muito top, velho Ó, vale a pena vocês invertirem nessa estratégia aí, cara Vé, ele faz a entrada, velho Faz a entrada, pega a rainha e castelo, cara E só administrar a cura nos rogos, cara Velho, é muito forte Vou mostrar mais um PT de CV nova aí, ó Pra você imitar, velho A estratégia com rogos também Foi do... Anaconda Nível extremo aqui de Nick, hein Anaconda Olha, lealtinho também bastante forte, ó Aqui, ó Ele... Ele usou uma estratégia diferente Ele usou duas curadoras No... No re... Na... Na entrada aqui, ó Ó Aqui tava mais de boa Porque ele soltando o rogos Aí aqui, velho, ó Esse aqui, ó Não tem todo o mago Que pode Matar os quebra-muros Mas tem o morteiro, velho O morteiro também tem que tomar cuidado Se você dropar os quebra-muros Os quebradores de muros, velho No momento que o morteiro irritar Igual aqui, ó Você vai soltar no rum do gole Os quebra-muros E o morteiro mata, velho Tem que esperar ele irritar primeiro Pra depois você jogar os quebra-muros Tem que ter essa tensão também, hein Ó Aqui os mago Já vai afunilar aqui, ó Como tá aberto Ele entrando com o lançador O rei e a rainha já entra pra dentro Ó Ele vai usar duas curadoras ali, ó Pra dar mais um gás aí Nos lançador e nos heróis, ó Aqui já tava fácil De pegar a rainha e o castelo Já pegou a rainha e o castelo E olha aí também Que é a estratégia top aí, ó A estratégia diferente, ó Duas curadoras aí Ajudando E só dropar os rogues, ó Na outra lateral, ó E administrando a cura Aqui ele deve curar aqui, ó Porque tem um buraco, ó Pode ter bomba gigante, ó Ó Curou Ó A curadora tava no lançador ali ajudando Velho A estratégia também achei bem mais Levantando duas curadoras Pra ajudar, ó Agora já vai A curadora já vai curando a rainha E já ajuda, velho Agora joga outro final Mais uma cura ali, ó Eu acho que nem precisa Mas foi Foi swag cura também E agora só limpeza, velho Olha isso Swag cura e gelo O cara é foda Ó A estratégia top também Esse tipo layout aqui Vem demais, ninguém Ó Lealt aqui é bastante antigo Mas tá aí, velho Foi um layout parecido aí, velho Ó Você viu aí, velho Faz a entrada Pega a rainha Pega o castelo, velho Aí só dropar os rosas E... E tomando cuidado aí Onde você vai usar as curas, velho Cara, dá PT fácil aí, ó Não tem muito segredo Se não manja desse tipo de ataque, velho Treina Dá umas treinadas no desafio Pede os seus colegas de CV nova aí, ó Pode mandar desafio Você treina Afumilar Treina quebrar o muro E treinando, velho Que... Que aí fica mito Olha aí Swag cura e gelo Olha aí Que top Olha aí Tinha uma cabaninha Essas cabaninhas é... Nada pra dar 99% Tirou a onda ali, ó Então, velho Acabou a desculpa aí Pra não dar PT no CV nova, hein Quero ver vocês PTzando aí em geral Então é isso aí, galera Não esquece de deixar o like aí O like ajuda demais Se inscreva no canal Se você não é inscrito Ativa o sino Pra você não perder o próximo vídeo Compartilha com seus colegas Noob aí, ó E falou Tamo junto É nóis